Eu não conheço qualquer envolvimento do Ministro das Finanças em buscas nenhumas. O que eu sei é que, porque leio nos jornais e em particular no Correio da Manhã, é que houve um conjunto de buscas à Câmara Municipal de Lisboa, vejo que a Procuradoria Geral da República deu notícia, fez um comunicado, dizendo que havia três pessoas arguídas e três empresas arguídas, sei que o Ministro das Finanças não é arguído, sei que o Ministro das Finanças nem foi sequer ouvido nesse processo, isso forcerá, porque ninguém está acima da lei. Portanto, devemos deixar e habituarmos a que as entidades judiciárias funcionem com normalidade. As pessoas praticam os atos, os atos, se forem ilegais, devem ser objeto de sanção, ou uma sessão administrativa, ou uma sessão criminal, se for o caso, e devemos respeitar as instituições da justiça, deixá-las funcionar, não andarmos a intermeter no seu trabalho, mas também não devem ser objeto de ataque político, porque é o normal do funcionamento de um Estado de Direito. Não, eu não temo nada, eu fui Presidente de Câmara durante oito anos, entrei, estive e saí da Câmara com a minha consciência absolutamente tranquila e, portanto, a investigação deve proceder, se há alguma investigação a fazer, que faça a investigação toda, não temo rigorosamente nada.